Tá o pai, tá o filho, take one. O que aconteceu na vez que eu misturei as duas artes que eu mais amo, que é música e cinema, vocês vão ver depois da intro e abertura do canal. É muito legal falar isso. Bom, as duas artes que eu mais amo, música e cinema, muitas vezes elas andam juntas, quase coladas, pelo menos o cinema com a música. E teve esse primeiro curta, que foi o divisor de águas, que se você não viu, ele vai aparecer aqui ou aqui, pra você olhar o processo. E uma das partes mais divertidas de todo curta foi fazer a trilha sonora. Eu sentei no meu piano, algumas vezes, e fiquei vários momentos tentando entender o clima da cena, o que a cena pedia, se era uma cena mais dramática, se era uma cena mais intensa. Nas cenas mais dramáticas eu pegava a parte mais aguda do piano, tentava fazer um negocinho bem sutil, bem espaçado, e nas cenas mais agitadas, mais vivas, mais quentes, aí eu tentava preencher mais, trazer energia no piano. E aí surgiu a música chamada Tal Pai Tal Filho, que é pra uma cena do filme que o pai vai falar pro filho. E essa foi a primeira trilha sonora que eu fiz pra curta-metragem. Eu já fiz essa, mais duas pra esse mesmo curta, e mais uma pra outra curta chamada Amor de Chama. Amor de Chama E uma outra, estilo Stranger Things, pra um curta de um amigo meu. Mas enfim, e aí eu escrevi, comecei pensando como ia ser meio baseado em Pulp Fiction, numa música do Pulp Fiction. Só que dessa vez eu pensei em mais instrumentos, não só o piano. Então eu pensei certinho onde ia ser o baixo, e a graça do piano é que como ele é um instrumento muito harmônico, eu acho que é essa palavra, você consegue fazer vários instrumentos dentro dele. Você consegue fazer o vocal, a batida, o piano, a guitarra, tudo junto. Então, a partir disso, eu comecei com o baixo, tocando só o que era o baixo no piano, umas notas mais graves, pra simular o baixo. Aí depois, pensei na entrada do piano e tal, meio dando o ritmo onde seria a bateria, que eu fiz com um amigo meu chamado Augusto. Inclusive vou passar o link de uma música dele, se possível, se ele autorizar também. E aí depois eu pensei onde ia entrar o saxofone. E aí o saxofone é trazer o clímax da música, junto do clímax da cena. Enfim, vou deixar vocês darem uma olhada aí no final do vídeo, como ficou. Quarta-feira eu posto só a música como um episódiozinho bônus, sem toda essa explicação, lá atrás, caso vocês queiram assistir. Enfim, é isso, eu espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri